A Anvisa confirmou o possível primeiro caso no país de Cândida Aures, um super fungo resistente a medicamentos. O caso foi identificado em um paciente que foi internado em um hospital privado em Salvador. O caso foi informado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não foram divulgados detalhes sobre o paciente nem o nome do hospital, apenas que ele foi internado em uma unidade de terapia intensiva com Covid-19. E conforme a nota da Secretaria de Saúde, esse tipo de fungo representa uma séria ameaça à saúde pública, em virtude da taxa de letalidade próxima a 60%. Só faltava essa, hein? E você acha que as temperaturas estão muito altas? Estão mesmo, gente, acima da média. Os detalhes com a repórter Fabiana Vantucci. Você está sentindo muito calor? Isso tem uma explicação. De acordo com especialistas, 2020 deve terminar como um dos três anos mais quentes da história. A temperatura média global deve ficar mais de um grau acima do nível registrado no século XIX, quando começou a medição, e há chance de exceder um grau e meio até 2024. Mas o que levou a esse aumento? A Organização Meteorológica Mundial aponta como um dos motivos o aumento da concentração dos gases de efeito estufa que provocam o aquecimento do planeta. Aqui no Brasil, cidades do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e de São Paulo já bateram recordes de temperatura neste ano. Então, vamos falar da previsão do tempo para esta quarta-feira no Brasil inteiro. Acompanhe. A zona de convergência do Atlântico Sul vai colaborar para o aumento das nuvens carregadas em várias áreas do país. Por isso, nesta quarta-feira, o alerta é para temporais na maioria das áreas dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, no Distrito Federal, no estado de Mato Grosso e em várias áreas da região norte, inclusive nos estados do Pará, Amazonas, Tocantins e também em Rondônia. Nas áreas em amarelo, inclusive nas capitais Manaus e Boa Vista, a situação é de atenção para chuva de moderada forte intensidade. A quarta-feira será marcada por céu encoberto e chuva desde cedo entre o estado do Rio de Janeiro, a região de Vitória, a zona da Mata Mineira, Grande Belo Horizonte e também sobre as capitais Goiânia, Brasília, na região de Palmas e também sobre Cuiabá. Também há risco para chuva forte desde cedo, mas que ainda intercala algumas aberturas de sol no sul de Goiás, inclusive em Rio Verde. No litoral paulista ainda pode chover a qualquer hora, mas apenas com fraca intensidade. Na região da capital, o sol aparece com muitas nuvens o dia todo e já não há mais previsão para chuva. O tempo também vai ficar firme nesta quarta-feira, em grande parte das áreas paulistas próximas ao Paraná, no centro-sul de Mato Grosso do Sul, inclusive na região de Campo Grande e em várias áreas do interior da região sul, assim como na capital Porto Alegre. Ainda pode chover de forma passageira nas capitais Florianópolis e Curitiba, assim como em áreas da região nordeste, como o litoral sul da Bahia, na região de Natal e também sobre Fortaleza. O tempo fica firme também em várias das outras áreas do nordeste, inclusive na região de Salvador. Nas demais áreas do país, as pancadas se concentram entre a tarde e a noite, com risco para chuva forte. A mínima prevista na capital paulista é de 17 graus e de 20 graus em Belo Horizonte. A máxima chega a 31 graus em Campo Grande, faz 32 graus em Cuiabá e a máxima diminui e não passa dos 26 graus em Brasília. Está quente aqui em Curitiba, 22 graus no momento, a previsão é de chuva lá por volta das 4 horas da tarde. Tomara que venha, né? Gente, vocês já ouviram falar em lixia, né? Uma fruta exótica, saborosa. Nossa equipe foi até uma propriedade em Marialva, no noroeste do Paraná, acompanhar a colheita. Acompanhe. Rústica e ao mesmo tempo delicada. É assim a lixia, uma fruta exótica originária da China que tem ganhado espaço no Brasil. Na propriedade do Oscar, em Marialva, no noroeste do Paraná, os pés estão carregados. A colheita que acontece sempre no fim do ano já começou. Por isso, o trabalho por lá está intenso. Como para nós a lixia é uma cultura secundária, então a gente não para com as outras atividades e tem a lixia também para aumentar esse serviço. A ideia de cultivar lixia surgiu há 20 anos. A família Tagami queria investir em algo diferente e começou a produção com 130 pés em 4 alqueires. Segundo o produtor, o manejo não exige muito trabalho. Afinal, enquanto a fruta está no pé, ela é bem resistente às variações climáticas. No entanto, um dos desafios que o Oscar tem enfrentado é no combate a um tipo de ácaro que ataca as folhas do pé. Ela pode causar um simples dano na folha, como também pode inviabilizar a produção, dependendo da intensidade do ataque. Aqui eu utilizo o controle biológico com ácaro predador e existem outros manejos também com produtos químicos. Uma das características da lixia é que a produção é bianual. Para se ter uma ideia, no ano passado o Oscar não colheu nem 100 quilos da fruta. Já neste ano, nos mesmos 130 pés, ele espera alcançar o recorde de 7 mil quilos. Graças a Deus, este ano teve uma boa florada, em virtude do tempo, que foi bom para a estimulação da floração. Então, este ano a gente vai ter uma safra recorde de produção. A comercialização da fruta tem sido feita direto para consumidores, para vendedores autônomos e para o SEASA. Com boa perspectiva de produtividade, Oscar está feliz com a cultura e acredita que é uma boa alternativa para diversificar a produção em pequenas propriedades. Para diversificação, depender dela, como tem ano que produz e tem ano que não, então fica difícil depender dessa cultura. Mas como uma fonte de renda alternativa, era bastante interessante. Muito se ouve falar na Declaração dos Direitos Humanos, né? Mas você sabe o que é e para que ela serve? Confira na reportagem. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Esse é o primeiro dos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos documentos mais importantes do mundo. É um grande pacto em torno da paz, dos direitos básicos dos povos, das nações, né? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela significa a proteção aos direitos humanos de todas as nações. Criada em 1948 pela Organização das Nações Unidas, a declaração foi uma resposta imediata às atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Ela também inspirou as constituições de vários países. E nesses 72 anos foram muitas conquistas. Uma delas aconteceu no Brasil, a implementação da Lei Maria da Penha. Não bastavam as medidas que nós tínhamos. O governo foi responsabilizado e teve um prazo para implementar a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é resultado dessa ação jurídica junto ao Sistema Internacional dos Direitos Humanos e que nós tivemos como grande resultado uma das leis mais perfeitas do mundo que protege as mulheres. A declaração também interfere nas políticas públicas mais atuais. A atualidade da Declaração Universal dos Direitos Humanos é que nós ainda não consolidamos os direitos humanos em todo o mundo. Então, ele passa a orientar, na atualidade, a chamada Agenda 2030, que são os grandes objetivos globais, pela erradicação da fome, pela redução das diversas formas de desigualdade, por parcerias, defesa da paz, novas formas de solução de conflito. E nós também podemos fazer a nossa parte. É fundamental que a sociedade cada vez mais rompa com as visões conservadoras em relação aos direitos humanos e entenda que nós precisamos construir uma grande comunidade humana em que haja, de fato, uma igualdade, fraternidade, solidariedade entre os povos, nas comunidades, nos territórios, nas cidades. Isso se dá materializando os direitos humanos, construindo uma nova cultura, uma cultura em que nós possamos conviver de forma igualitária. Legenda Adriana Zanotto